O YouTube vai pegar por causa dos direitos dos cais aqui Ah, estão soltando não, estão soltando Acho que não vai refor, ali é mais perto Não conheço nada aqui Não conheço, eu também não, mas vamos tentar Já tinha dirigido esses cortes aqui antes ou não? Cara, provavelmente Porque existe muito disso no clube, entendeu? Os caras pegam um e experimentam o carro do outro Ainda bem que o carro não é com as esposas É, enquanto estiver no carro não consegue Cara, quando o cara não tem o costume É, a hora que eu entrei aqui, o meu carro é largo Cara, você teve que preocupar com os retrovisores Nossa, todo dia você entra e sai daqui Você é que está no costume, né? Uhum A garagem é assim, né? Uhum A garagem impossível que você acostuma Você vai de boa Agora, quando é desconhecido Pode até ter espaço Mas é estranho Uhum Você não pode nem olhar, cara Bom, acho que vamos sentar aí no pão, velho Não, está tendo um encontro dos Peugeot ali, cara Olha! Peugeotinho com aqui azul Pode cortar malas Pode cortar malas Acionar também É que daí eu já faço a volta aqui Ah, tá Peugeotinho Olha os bichos Uhum Bonitinho o Evolution mesmo Olha! Esse é o Evo mesmo, branquinho, hein? É Com câmera lateral Que que é isso, cara? Rapaz! Ah, o Pedersen está muito mais firme Por questão de suspensão Que o seu, cara E o motorzinho? Esse? Afinação Pô, isso está bom Redondinho, né, cara? Acabou de fazer o motor? Aham Só acho que está faltando maciar ainda Mas está bem... É Acabou de sair da... Sim, está com mil quilômetros, né? Uhum Está zeradinho Cara, pra mim que é pra ser aqui nessa rua, mano Você mora lá em Pinhais mesmo? Não, eu moro no centro ali de Curitiba Ah, sim Trabalho junto com o Pedersen em Pinhais Aham Morar no centro deve ser agitado Deve ser ruim Não deve ser aquelas coisas, né? Aham Mas qual que é a grande vantagem de morar no centro? À noite é muito bom À noite não tem ninguém no centro Aí você não tem vizinho barulhento Você não tem adolescente fazendo farra Você não tem... É... Enfim Um movimento de rua Porque onde, por exemplo, minha mãe morava Eu morava em Vila Tinha... Era uma quadra de uma avenida Só que a avenida... É, mas eu falei não nesse sentido Mas... Nos finais de semana Nos finais de semana O lazer que fica Que sobra pra você É o... É o shopping, né? Isso, exatamente E não dá pra fazer muita coisa Aham Não, pra dormir, pra você durante a semana Puta, eu acho que não tem problema Muito tranquilo, exatamente Melhor do que ali Só acho que num condomínio É Agora, uma coisa que o Peterson mesmo fala a respeito de... De... Casa, né? Ou seja, você ter o... A diversão... É... Na moradia É a questão da casa Sempre quis morar em casa Porque quando eu era mais criança Eu morava em casa também, né? Agora que eu moro em apartamento Mas em casa você pode lavar o carro Pode fazer alguma coisa assim no quintal Pode... Pode fazer uma coisa um pouco diferente, né? Aham Agora em apartamento realmente ficar trancado dentro de casa É triste, né? É só ali É só pra você dormir Assistir uma televisão Isso, exatamente É só ali, né? Aham Não tem essa questão Não tem também a questão de vizinho Vizinho e apartamento, cara Aqui em Curitiba principalmente, cara Eu não conheço todos os meus vizinhos Uhum Os três Eu sei que eles estão lá Do andar É do andar Eu falo assim, ó Que sal... Eu conheço dois É, que são dos prédios Eu conheço dois lá Não, Diego, imagina os outros dos prédios Não, os outros prédios Tem alguns que eu nunca vi Então tem... Tem um negócio lá, por exemplo Tem um cara lá que tem... Logo do lado do elevador Tem um... Cadete GSI conversível branco Coisa mais linda Eu nunca vi o cara Putz Eu tava louco pra perguntar sobre o carro Mas eu nunca... Nunca vi ele E olha que o carro sai, volta, tudo Você vê de vez quando tá lá O cara anda com o carro Aham Mas nunca vi ele faz o quê? Uns dois... Não Faz uns três... Três anos e pouquinho que eu moro lá Nunca vi ele Então é diferente você morar em apartamento de casa Sim Tem uns troços legais lá Tem um cara que tem uma BMW também Que você também não conhece Também não... Não, do BMW eu vi o cara sair duas vezes da garagem Em três anos Então você vê o vizinho de casa, normalmente Quando você mora em casa Você vê o vizinho quase todo dia Você dá o cumprimento, tudo, né? Você vê ele saindo Às vezes vê até aqueles que você não gostaria de ver É, exatamente Agora em apartamento, cara Você não sabe da vida de ninguém Ninguém faz nada Você não... Na recepção lá você pode ficar... Às vezes você não... Enfim, você não vê quase ninguém Mas deu pra acostumar já? Apartamento? Sim, apartamento Assim, lá em Maringá eu morava em apartamento Ah, você morava já? Isso Só que lá em Maringá As pessoas falam com outras pessoas, sabe? É uma coisa mais comum De ter confraternização Tinha os amigos que moravam em casa A gente ia na casa das pessoas Uma coisa que aqui em Curitiba, por exemplo Pra gente não ver, né? Aham Você fala assim, olha Ah, vamos fazer alguma coisa Junta na casa de alguém Que nem tá acontecendo lá no clube, né? Aham Aqui não Ah, vamos fazer alguma coisa Vamos, vamos em tal lugar Vamos no Hotback Vamos lá no Mustang Vamos... Ali você ter... Como a gente faz aqui É uma forma de selecionar mesmo Quem vai participar É... Quem participa, né? Aham Não é só quem vai, né? Aham, quem participa da farra É isso que eu falo Que aqui em Curitiba O pessoal é meio estranho Nesse sentido de você falar É diferente Ah, vamos fazer alguma coisa Vamos, vamos pro restaurante É estranho É estranho Mas eu tô acostumando desse jeito, sabe? Uhum Onde que entra? É muito fácil, né? Ah, supermercado, cara Tudo igual É Eu já fui fissurado naquele carro, né? Um áudio Um áudio Acho muito bacana Eu sempre gostei... Sempre tive Gol Eu sempre gostei do Gol, né? Aham Do Volkswagen Ah, eu nunca gostei do Golf Porque eu achava que o Golf era grande Só que não tinha motor Aham Não, mas tinha um GTI, né? É, tem um GTI, né? Que é igual ao mesmo motor do GTI É o mesmo mecânico Desse áudio antigo Aham Aí, o que acontece? Quem é acostumado com Gol, né? Fala, não Golf, Golf, Audi A3 Eu não gostava do Audi também Fala, é um carro grande Não deve andar Até você ver o conforto Que causa um carro desse, né? Sim Meu Deus do céu Aí, a hora que eu andei num carro desse pra ele É isso mesmo Não Não Cara, eu tive que aprender a confiar em trocação Não? Cara, eu tive que aprender a confiar em trocação Mais Vamos copiar